Um giramundo como eu Que vive a vida procurar Alguém que siga o meu caminho E veja tudo como eu Se caminhando eu encontrar Alguém que pensa como eu Será o fim dessa estrada E finalmente irei parar Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei, acharei, acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu Com tantos dias Esperarei E de passo em passo Eu procurarei E acharei, acharei, acharei E acharei Irmão vagabundo como eu Também merece ser feliz Pois eu só quero desta vida Ter um amor somente meu 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 Ter um amor somente meu